O caso PC Siqueira ganhou novos desdobramentos e fez o assunto ser o mais comentado no dia de hoje. A polícia fez uma perícia e encontrou coisas surpreendentes dentro do apartamento. Coisas que eram escondidas por ele e chocou até mesmo os próprios policiais. Tudo que foi encontrado foi levado para a delegacia e chocou toda a internet. Além disso, você verá um vídeo sem cortes do que de fato aconteceu com PC Siqueira e verá que sua ex-namorada estava junto dele no momento em que tudo aconteceu. Mas que uma atitude inusitada dela poderia ter evitado tudo isso. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. O caso PC Siqueira ganhou novos desdobramentos nessa tarde. Isso porque o jovem Paulo César Goulart Siqueira, muito conhecido como PC Siqueira de 37 anos, foi encontrado sem vida em seu apartamento no bairro de Santo Amaro, na capital paulista. PC, além de ser tatuador e ilustrador, também era youtuber e chegou a ter mais de 2 milhões de inscritos em seu canal. Acontece que ele foi encontrado sem vida em seu apartamento. A polícia militar informou que ela foi acionada por volta das 5h50 da tarde, para uma ocorrência na casa do youtuber. Acontece que ao chegar no imóvel, os agentes da polícia militar constataram que PC Siqueira já estava sem vida. Quem acabou dando a confirmação que PC não poderia ser mais reanimado e que não tinha mais nada a ser feito, foi o próprio Samu. Acontece que essa história está muito estranha, porque segundo o jornal Globo, a ex-namorada de PC Siqueira estava com o youtuber no momento em que tudo aconteceu. O caso está sendo investigado, mas eu vou contar para vocês tudo o que se sabe até agora. Isso aconteceu logo após PC Siqueira e sua ex-namorada terminarem o relacionamento há poucos dias, recentemente. PC Siqueira até chegou a postar um vídeo em seu canal no YouTube sobre o fim do seu relacionamento. Vale lembrar que PC não postava no seu canal há algum tempinho. As pessoas até chegaram a estranhar essa volta repentina de PC Siqueira, que estava longe dos holofotes por um tempinho. Acontece que segundo o boletim de ocorrência que foi acessado pelo jornal O Globo, a ex-namorada de PC Siqueira, Maria Watanabe, estaria junto dele no momento em que o youtuber tomou a decisão e acabou perdendo a sua vida. Acontece que essa motivação, a motivação de PC ter feito tudo isso, seria o término do relacionamento dos dois. Acontece que Maria Watanabe contou no seu depoimento que já tentou impedir que PC fizesse isso em outras oportunidades. Ela também contou que dessa vez ela tentou impedir que PC fizesse isso consigo mesmo, mas que dessa vez ela não conseguiu. Ela ainda disse que após tudo ter acontecido, ela saiu para pedir socorro, mas infelizmente já era tarde demais. Maria também frisou que essa não foi a primeira vez em que ela tentou impedir que PC tentasse o pior. Maria revelou que em março desse ano, ele já havia sido encontrado desacordado dentro do seu apartamento. Mas que o corpo de bombeiros chegou a tempo e ele acabou sendo socorrido. Na ocasião, o youtuber acabou usando as suas redes sociais como o Instagram para tranquilizar os fãs, agradecer por todo o apoio que eles estavam dando e também chegou a confirmar que ele tinha feito aquilo sim e que estava lutando novamente com o seu estado mais triste possível, se é que vocês me entendem. A polícia de São Paulo disse que ao chegar no apartamento, eles encontraram o local com bastante sujeira, o local bastante bagunçado. E que PC não deixou nenhuma carta, aquelas cartas que normalmente as pessoas fazem se despedindo. Maria Watanabe e os familiares de PC estiveram no imóvel no fim da noite, acompanhando o trabalho da polícia, que investiga o caso. Vale lembrar que PC Siqueira recentemente acabou postando um vídeo no seu Instagram dando o Feliz Natal para aquelas pessoas que, assim como ele, iriam passar o Natal sozinhos. O Natal solitário. Para você entender melhor, eu vou deixar aqui na íntegra o vídeo em que PC Siqueira dá Feliz Natal solitário. Nesse vídeo nós já podemos ver que ele não estava bem. E que essa era uma indireta para o fim do seu relacionamento. Fique agora com o vídeo na íntegra. Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solitário para você, Feliz Ano Novo solitário para você também. Tamo junto. O que você acha de tudo isso, hein? A médica socorrista do SAMU foi a primeira pessoa, a primeira profissional a analisar o corpo dele. De acordo com a própria médica do SAMU, PC Siqueira perdeu a sua vida por remédios. A causa oficial ainda precisa ser confirmada pelo IML. Sendo assim, nós aguardamos por mais informações sobre tudo isso que está acontecendo e sobre a perda de vida de PC Siqueira. É claro que muitos influenciadores que foram amigos de PC Siqueira, prestaram as suas homenagens nas redes sociais. Uma dessas pessoas foi o polêmico Felipe Neto. Ele acabou rasgando o verbo e sem papas na língua, ele prestou, claro, luto a PC Siqueira, mas também acabou detonando as pessoas que estavam comemorando a perda de vida de PC. Felipe Neto escreveu na rede Twitter, dizendo, abre aspas. Meus pêsames à família e amigos de PC Siqueira. Ele foi o grande percursor do YouTube no Brasil em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico. Forças às pessoas atingidas por essa perda. Essa rede social está completamente doente pelo ódio e a vontade de ter likes com isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Você gostava do PC? Sabia quem ele era? Ou você nunca gostou dele? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vale lembrar que em 2020, PC Siqueira foi acusado de compartilhar fotos que são proibidas. Nessa ocasião, uma conta anônima no Twitter divulgou uma suposta conversa do youtuber e da criança. Acontece que PC se defendeu da acusação dizendo que estava sendo vítima de uma fake news e resolveu desativar o seu canal no YouTube por alguns meses. Pouco tempo depois, em 2021, uma perícia da Superintendência da Polícia Técnico-Científica em computadores e celulares disse não ter encontrado evidências para incriminar PC Siqueira por esses crimes. Sendo assim, PC foi inocentado e aparentemente tudo não passava de uma grande fake news. Antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da vida dos famosos e você ficará por dentro de todas as novidades. Até mais!